O que eu posso comer durante os 5 primeiros dias da minha cirurgia bariátrica? Gatorade, Gatorade, água de coco, suco de melancia, gelatina diet. O que eu posso comer durante os 5 primeiros dias da minha cirurgia bariátrica? Suco de morango, caldo coado e água. Meu marido indo aplicar a injeção antitrombo. O que você acha de quem guarda mágoas e rancores? Eu acho que isso não faz bem, não faz bem para a saúde do ser humano. Eu guardo porque eu não ligo para a minha saúde, não. Primeira vez que vamos aplicar em casa a injeção antitrombo. Estou nervosa. Segurei na mão de Deus e foi. Desenrola, bote, joga de latim. Desenrola, bote, joga de latim. Desenrola, bote, joga de latim. Desenrola, bote, joga de latim.